Bom dia, bom dia ouvintes da Rádio Mundial, estamos nós aqui, eu e Nakamura-san, bom dia Nakamura-san. Bom dia. Nós estamos aqui ao vivo e a cores, para você que não foi viajar e que está nos ouvindo aí, e nós estamos aqui na Rádio Mundial ao vivo, aliás, na live da Rádio Mundial, né, para quem quiser nos conhecer, quem está ouvindo pela primeira vez, nós convidamos vocês a acessar o site também da Rádio Mundial, que nós estamos aqui ao vivo, né, e a nossa live está ligada aqui, então, nós dois estamos aqui, né, nós fomos ontem feriado, finados, um significado muito, muito importante, né, o que significam os finados? Assim, na verdade, os nossos pais que nos geraram são as nossas raízes, e se não houvermos as raízes, se as raízes não estiverem fortes, que são os nossos antepassados, então, nós enfraquecemos, nós somos o tronco, então, os frutos são os nossos fios, então, o que que são os frutos? Nós temos que amadurecer, não é? Então, para ser um fruto de uma árvore, veja bem, tem os passagens, tem os predadores, que são os passarinhos, tem os bichinhos, né, tem se a raiz não estiver boa, o fruto vai apodrecer, então, o fruto também passa, veja bem, comparando aqui com a nossa vida desde bebê ou até agora. Então, quando nós somos bebê, tudo pode acontecer, nós somos frágeis, somos, estamos aqui, nós somos expostos, né, à natureza, não é mesmo? Então, nós passamos vários riscos, aí vamos crescendo, vamos aprendendo, vamos caindo, vai caindo os dentes, aí vai nascendo outros, e assim vai evoluindo, nosso ser vai evoluindo, passamos assim na adolescência, ficamos jovens, casamos, passamos por tantas e tantas experiências, o pessoal fala que é desgosto, né, tantos desgostos, tantas decepções, tantos, né, amorosas e tudo, principalmente amorosa ou decepção sexual, quanta coisa que um ser humano não passa. Mas se nós compararmos com a natureza, é tudo isso que a natureza passa também, né? Mas, voltando para nós, mas tudo isso que vai acontecendo, tudo, todas essas crises, né, como nós dizemos, os ciclos de crise que existem, então, nós vamos aprendendo, nós vamos sendo lapidados, cada tombo que a gente vai levando, vamos sendo lapidados daqui, vamos sendo lapidados dali. Quando nós envelhecemos, então, nós já somos um pequeno diamante. Por quê? Porque a vida, ela nos tornou tanto, nos deu tanta experiência, mas tanta experiência, nós fomos tão lapidados que agora, quando nós nos tornamos já idosos, né, então, nós temos esse privilégio de ser o diamante. O que é ser o diamante? Porque, quando jovem, né, pode ver um jovem de 30 anos, por exemplo, 30, 35, 40 anos, ele ainda não tem uma maturidade suficiente, ele não está maduro, né, como se fosse uma manga ainda, não está bem maduro, está meio azedo, né, e o jovem também, ele pensa que já sabe de tudo. Muitas pessoas falam assim, ah, agora já mudei muito, já mudei, ó, então, significa que não precisa mudar mais, né, não, ainda são crianças, né, porque o jovem pensa que entende, mas o idoso, ele, na verdade, ele não entende, ele compreende tudo, né, então, ele tem aquela, ele tem, como ele já passou por tudo isso, por tudo aquilo que os jovens estão passando, então, eles têm mais sabedoria, né, na camuração. Então, a sabedoria, olha só, o privilégio de ser idoso, né, então, hoje estou falando com os idosos, nós, idosos, né, somos, então, sábios, né, nos tornamos sábios, então, é importante que nós mantenhamos essa sabedoria para que nós possamos ajudar nossos filhos, nossos netos, né, os nossos clientes, enfim, é essa sabedoria que a gente quer falar hoje, né, na camuração. É, orientado, né, até 20 anos, chama-se dragão. Dragão. Dragão azul. Sim, dragão azul. É, só subir, estudar, crescer. Sim. Aprender. Sim. E depois de 20 anos, chama-se fênix, né. Fênix. Fênix, aquela, e fogo de, aquela, pássaroinha. Sim, sim, aquele pássaro de fogo, é. Fogos. Muitos movimentos. Sim. De casar, trabalhar, nascer filhos. E depois do 40 anos, chama-se tigre branco. Tigre branco. Tigre branco é elegante, sábio. É, e também, né, os antigos sábios diziam assim, que 20 anos demoramos para crescer, 20 anos para aprender, e 20 anos para nos tornar sábios. Quer dizer que, então, a partir dos 60 anos, a pessoa já é uma sábia, né. Então, 60 anos, nós somos jovens ainda, né. Por isso que a gente tem que manter essa jovialidade, essa sabedoria, poder ajudar. Isso é importante, deixar a cabeça, né, sempre, sempre em estudo, sempre estudando alguma coisa, sempre fazendo algo para você não ficar esclerosada, para você não ficar aí envelhecida, acabada, né, como diz, ah, terceira idade só vai envelhecer para morrer. Não, senhora, não é nada disso, não, né, né, Câmara Sábia? Não é só sofrimento de doença, dores. Não é, claro. Que tem sofrimento da doença, da dor, existe, existe sim, porque somos vivos, né, e todo ser vivo vai passar por essa experiência, mas a nossa cabeça tem que estar firme, né, firme, sempre olhando para frente, né, na Câmara Sábia. Chegou até 60 anos, 70 também, ainda tem muita novidade, né. Ainda tem bastante, é todo dia uma novidade, né. Como dizia, minha falecida sogra, ela dizia, cada dia que passa eu aprendo. E é isso, nós estamos aprendendo todos os dias, né, na Câmara Sábia. Pois é, e aprendendo, 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 falando em aprender, estamos aí com o Marcos Beraldo já na linha, porque, Marcos, bom dia. Bom dia, Eda, bom dia, na Câmara. Tudo bem com você? E vamos aprender mais, então, né. Então, pois é, falando em aprender, né, Marcos. É verdade. Agora, aproveitando também, nós já entramos em novembro, e como todos sabem que o tempo passa muito rápido, daqui a pouquinho já é Natal, né. Então, nós estamos já falando agora em novembro, então vamos pensar agora num presente de final de ano. O que é que você pode falar sobre isso, Marcos? Presente? Olha, que presentão que nós podemos dar aí, né. Não é? Que presente que nós podemos fazer, né. Fazer uma auto-reflexão sobre nós, nossas vidas, nossos parentes, amigos, né. Sim. E aquilo que a sua sogra falou, todo dia eu aprendo, todo dia tem novidade. Sim. Nós vamos trazer uma novidade muito prática para o nosso próximo curso, né. Sim. E vamos desenvolver novamente a cosmetologia experimental. Nós vamos atuar dentro da fitoterapia, da homeopatia e da quântica. Fizemos o primeiro curso no mês de setembro, e agora nós vamos para o segundo nesse mesmo tema. Sim. E agora nós vamos para a parte mais prática. Nós já vimos muita teoria e pouca prática. Agora vai ser pouca prática e muita teoria, né. Então, nós temos aí setenta por cento de aula prática no curso. Que isso. Onde nós vamos fazer ósseos bifásicos, trifásicos, cremes, hidratantes, né. Shampoos, sabonetes. Então, é isso que nós estamos trazendo, Eda. Fundamentado nos princípios naturais. Sim. Fundamentados nas ervas especiais, né. Exatamente. Muitas vezes a gente não encontra no mercado aquele sabonete com o perfume que nós gostaríamos, ou ainda com as atividades que nós buscamos. Por exemplo, nós não encontramos no mercado sabonetes com ureia. Então, nós vamos fazer sabonetes com ureia também. Porque a ureia, ela tem uma atividade hidratante muito eficaz. E ela tem uma característica de deixar essa área dos cotoveiros, dos joelhos e dos pés mais finas, mais delicadas. Porém, ao associar o colágeno, nós clareamos essas áreas, deixamos elas mais suaves e ao mesmo tempo mais resistentes também. Porque o colágeno é um fortalecedor. Claro. Então, nós vamos criar essas nuances dentro desse propósito. Eu, como faço sabonete, né, eu só uso o sabonete que nós fazemos, aliás, né, e o Marcos sabe disso. Nós aprendemos a fazer muitas coisas e eu faço. Assim, dou muito presente de sabonete porque eu acho uma delícia. Eu acho, assim, uma coisa que você faz, eu me lembro até, eu falei assim, em presente, Marcos, até lembrei do presente. Por quê? Porque eu me lembro uma vez que você estava ensinando a cosmetologia e pedi para que alguém trouxesse um creme bem caro que estivesse em casa. Então, o mais caro que nós achamos naquela época, faz acho que uns 3, 4 anos atrás, foi uma moça que trouxe um creme que custava, acho que na época, 850 reais, alguma coisa assim. Era um tubo até. Eu lembro. Bem famoso, você lembra, né? Exato, lembro. Agora, o que eu me lembrei naquele dia que você pegou um creme de farmácia e você pingou um negócio lá, e aí, então, nós passamos, você passou o creme numa pessoa só, que era a Claudete até. Você passou o creme num lado, o caro, e o creme barato que você comprou na farmácia, que você fez o piririm-pimpim, no outro lado. Transformado, o barato transformado. Exatamente. Gente, todo mundo viu a diferença de um lado e de outro. Era, assim, notável a diferença. Então, nós podemos fazer um creme super potente, fantástico, porque eu gastei muito dinheiro em creme, porque quando nós passamos dos 40 anos, nossa, começa a dar um desespero, começa a dar um ressecamento. 50, então, nem se fala quando você entra na menopausa, né? Então, começa a ressecar, começa a repuxar, começa a enrugar mesmo, dá até medo, né? E as manchas também que aparecem, né, Eda? Exatamente. Então, tudo isso a pessoa vai aprender a fazer nesse curso e ajudar também. Pode fazer profissionalmente, pode fazer, sabe? Porque é algo que não tem no mercado. E é um grande facilitador, Eda, para os trabalhos das esteticistas, principalmente, né? Sim. Elas trabalham muito com limpeza de pele, com máscaras, etc. Então, nós vamos trazer isso, agregando também as máscaras, aos clariantes, né? Exatamente. Nós temos dois produtos tops, muito simples, que nós podemos utilizar para fazer clareamento dessas manchas de idade. Ou, às vezes, aquelas pessoas que têm uma virilha mais escura, uma axila mais escura também. Então, com simples máscaras, duas máscaras semanais, você começa a clarear isso e depois mantém o equilíbrio, apenas aplicando um cremezinho de massagem ou um óleo, né? Porque os óleos hoje não precisa ser grudento. Valorizando o trabalho, né, Marcos? Exatamente. Não é? E nós vamos preparar um óleo, Eda, que deixa a pele com a tonalidade, assim, de seda. Aquela pele que você põe a mão, assim, você sente vida nela, né? É de verdade. E esse óleo, ele é muito, muito, muito prático. Não tem dificuldade de fazer. Apenas conhecer os ingredientes e o formato do processo, né? E sem contar que nós ensinamos também no curso, né, Eda, fazer a esterilização das ervas a partir do infravermelho, né? Sim. Então, essa esterilização, ela é um dos pontos mais importantes que a gente tem quando a gente quer uma qualidade. Porque o infravermelho, ele potencializa os princípios ativos para que nós alcancemos isso. E aí, nós começamos a desdobrar e ao fazer a esterilização, você pode fazer também para chás que você utiliza. Por exemplo, pessoas que gostam de utilizar a folha de amora, a erva doce, a alfafa, para essa parte de modulação hormonal. Sim. Ao trabalhar dentro desse sistema de esterilização, ela tem um produto mais efetivo para ajudar nesses processos também. Com certeza. Nossa. Olha, são muitas coisas. Muitas. As dúvidas. Essa é de admirar. Porque nós estamos acostumados a ir. Pegar um catálogo, comprar uma coisa lá, né? Ou ir na farmácia, ir em uma perfumaria e comprar tudo pronto. Como é prazeroso você pegar, transformar, você ter uma base barata de farmácia e você transformar isso num creme fantástico. As pessoas falam para mim, é da que creme você usa? Eu falo mais barato. Verdade. Eu uso mais barato e transformo ele. Porque eu sei transformar, porque o Marcos me ensinou, né? Mas é de verdade isso. Nós vamos montar nesse curso também, Edna, algo muito interessante. Nós vamos criar uma base, uma base premium. Sim. E ela pode ser agregada. Precisa ficar fazendo todo dia também. Então nós vamos fazer uma base premium que ela pode ser agregada aos cremes e aos óleos também. Então você vai ter numa base só, algo que você pode criar um óleo corporal, algo que você pode adicionar no seu creme e algo que você pode adicionar no colágeno com dolomita para fazer uma máscara facial e tirar rugas e manchas, né? Sim. Então nós queremos criar também, nesse curso, esse facilitador especial. Então você faz lá um litro, digamos, dessa base premium. Distribui para a família, você pode dar para amigos e para ter o seu uso próprio. E o que acontece? Nós usamos pequena quantidade. Você coloca duas gotinhas no seu creme, você coloca duas, três gotinhas no óleo para o corpo. Então o rendimento também é muito grande. Nossa, então... Além da eficácia, com certeza. Pois é, Marcos. Para as pessoas que têm, as mães que têm aí dois, três, quatro filhos, como eu tive quatro filhas, nossa senhora, isso seria um milagre. Com certeza. E nós vamos fazer também, Eda, um óleo, um óleo de magnésio para tirar dores corporais. Óleo de magnésio. Então esse óleo, ele é muito essencial para quem tem dores articulares, dores nos joelhos, né? Para quem tem, sente dores de cabeça, desconforto. Então nós vamos trabalhar num óleo de magnésio. O magnésio, ele é um dos elementos bastante utilizados para eliminar dores, né? Então nós vamos fazer esse óleo de uma maneira muito prática, muito simples, e vai ser um outro curinho que você tem dentro da sua casa. Nossa. Então para quem tem dores de cabeça, não só ela pode passar esse óleo, mas tem para ser no couro cabeludo, além de melhorar a atividade capilar também. Com certeza. Bom, como vocês perceberam, tem muitas coisas para serem feitas agora, no próximo dia 1, né, Marcos? Exatamente. De dezembro, agora primeiro sábado e domingo do mês de dezembro. Entrou dezembro, começamos aí. Isso. Para entrar Natal e Ano Novo, rejuvenescidos. Com certeza. É isso aí, Marcos. Muito obrigada pela sua participação, então. Até sábado que vem com mais informações sobre o curso de cosmetologia. Um grande beijo para você, ótimo feriado. Aliás, ainda tem sábado e domingo. É verdade. Um grande abraço para você, tudo de bom. Um abraço. Obrigada, muito obrigada. Tchau. Pois é, pessoal. Então, vocês poderão também ligar, olha, avisando a todos os nossos amigos e clientes, que hoje o Espaço dos Aromas está assim, funcionando a partir do momento que eu chegar lá. Então, eu chego lá no Espaço hoje às 10h30. Saiu aqui da Rádio Mundial e nós abriremos, então, às 10h30. E ficaremos até 14h, tá? Então, hoje, das 10h30 até as 14h. Os nossos telefones 5589-5375. Repetindo, 5589-5375. Ou 5589-9368. 5589-9368. O nosso WhatsApp é 99-639-8062. 99-869... Aliás, 99-639-8062. O nosso endereço para você ir lá, se você necessitar de qualquer coisa, até as 14h, nós estaremos lá de plantão. É na Avenida Fagundes Filho 1037. Avenida Fagundes Filho 1037, Estação São Judas do Metrô. O Orivaldo está na linha? Não, não está na linha ainda, tá. É, porque ele está aí nos aproximando também do curso do Orivaldo, né? Então, o Orivaldo daqui a pouco vai nos ligar para falar sobre a geobiologia, né? Para você passar o ano aí com a sua casa zerada. Zerada de energias nocivas, né? Para a sua saúde, para o seu emprego, para a sua prosperidade, enfim. Mas, como eu estava dizendo para vocês, hoje nós estamos aí com a promoção, né? Ainda estamos com a promoção, veio mais 12 aparelhos de gerador de ozônio, que com 50 reais de desconto. Aquele preço à vista ainda tem 50 reais de desconto. Esse desconto você vai receber pagando com dinheiro ou cheque, tá? Porque não dá para passar no cartão, porque já temos aí já uma grande despesa. Então, você comprando à vista no dinheiro ou cheque, você ainda ganha aqueles 50 reais de desconto. Então, dê uma ligadinha lá no 5589-5375 ou 5594-7060. São os nossos telefones. Bem, quem está nos ouvindo pela primeira vez? Nós somos terapeuta floral, eu sou terapeuta floral. E através da sua assinatura ou de um testemunho seu, eu falo testemunho? Testemunho é quando há algo que te pertence, um fio de cabelo, a tua unha, alguma coisa assim. Eu preciso somente do testemunho de uma pessoa para fazer a radiestesia magnética. Eu faço no método de radiestesia magnética. Porque assim, o meu cérebro, a minha... Meus pensamentos não conseguem interferir no resultado que a pessoa está passando. Por exemplo, às vezes por conveniência. Então, não. Não tem essa interferência com a radiestesia magnética. Então, nesse dia, eu faço também a leitura de assinatura. Faço a correção de assinatura. Porque se ela precisar de fazer correção de assinatura, às vezes, por causa da assinatura, a vida da pessoa é muito atrapalhada. E a assinatura é que vai levar a sua vida. A assinatura é que vai... É válido desde o momento que você nasce até você morrer. Então, assinatura, lembrando, você não consegue assinar, mas você vai pisar, você vai pôr lá as digitais do seu pezinho. Essa é a sua assinatura. Para quem não pode assinar, põe as digitais. Depois, então, nós vamos para a escola. A primeira coisa que nós aprendemos é escrever o nosso nome. E a assinatura significa escreva seu nome. Então, muitas pessoas falam assim, ah, mas se eu escrever meu nome, se for escrito normal, vão imitar. Lembrando que hoje, para a imitação, não precisa mais ficar sentada imitando. Os bandidos não fazem mais isso. Eles já são hackers, né? Já preferem o cartão e tudo mais. Então, pare de falar uma coisa dessa e faça a correção de assinatura. Além de fazer a correção de assinatura, vamos falar sobre o tempo, sobre ciclo de vida, sobre os setênios, né? Quais os setênios que nós aí vamos nos desenvolvendo, vamos nos amadurecendo, o que significa o ciclo de vida. Então, é dessa forma que eu faço a radiestesia. Aí, temos o tratamento com Nakamura-san. Isso tudo na parte emocional. Agora, Nakamura-san, ele é japonês que veio do Japão e trouxe há 22, 23 anos atrás, trouxe para o Brasil aqui uma técnica chamada Mocha-terapia, né? Nakamura-san. Então, fale você, o que é Mocha-terapia, para que os nossos ouvintes fiquem sabendo mais um pouco. E Mocha aplica o mesmo ponto da acupuntura. Sim. Tem 14 meridianos com 365 pontos. Sim. Mocha é uma... Usa uma erva. Erva. Essa erva se chama Artemisia. Artemisia. Você usa uma... Atrás da folha da Artemisia, tem uma, parece pelinho, né? Pelos. Esse pelo retirou, ressecou e a Artemisia aplica em cima do meridiano. Mas como que aplica? Acende com incenso. Com incenso, é. Por isso, antigamente, queima e doeu com marcas. É verdade. Agora, tem outro técnico. Tem uma tampinha. Antes de queimar, faz tampinha e não queima, não dores. Isso. Mas tem a mesma função de antigamente. Antigamente, exatamente. A mesma função. Só que não doa como antigamente, porque antigamente doía. É. Doía muito. Qual a função de Mocha? É a infravermelha longa. Sim. E a infravermelha longa é igual do laser. Isso. O laser queima a pele e músculos. Mas a infravermelha longa do Mocha não queima. Ele entra até bem profundo, até se aplicar na cima da barriga, até chegar no estômago. É verdade. E se a infravermelha longa, ele aquece o corpo. Isso. Melhora a circulação do sangue, meridiano. E circulação, tira a umidade do corpo. Isso. Agora, lembrando também, né, na camuração, que desde que o mundo é mundo, a energia do fogo é para realmente... Aliás, tudo era feito à base de fogo, né? Todos os rituais à base de fogo, cura através do fogo, tudo era o fogo, né? E ainda continua sendo fogo, né, para fazer a cura. Que isso aí é para quem precisa fazer tratamento com doenças causadas pelo frio, né? Então, trabalha-se com o fogo. E a acupuntura, então, na camuração? A acupuntura é metal, né, técnico, ying. Sim. E para muita dor, aquela dor bem agulhada. Sim, agulhada. Pessoa de pressão alta, pessoa de calor lento, é a acupuntura. É. Se eu misturar ying e yang, faz o mesmo tempo. É. Então, as pessoas falam assim, não, eu queria fazer só um tratamento, ou mocha a acupuntura, né? Então, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre isso. E vamos entrar, então, agora no intervalo comercial e voltamos já, já. Então, estávamos dizendo sobre a acupuntura. Então, muitas pessoas falam assim, ah, eu quero só fazer mocha, né? Mas se a pessoa estiver com um problema ou uma doença que seja cometida pelo frio ou pelo calor, ela precisa de um ou de outro, né? Portanto, é importante, nós não temos como separar o frio do calor, o dia da noite, o alto do baixo, né? Enfim, do magro com o gordo. Tudo é unido, né? Somos um todo. Nós somos da parte ying, da parte yang. Somos homens, somos mulheres. Então, não tem como separar. Por isso que é importante a acupuntura e também fazer a mocha terapia, porque trabalha-se com yang e com ying. Então, tem os meridianos yin, tem o meridiano yang, né? Por isso que dá para fazer essa separação quando se aplica a acupuntura ou mocha. E também a ventosa. Então, tudo isso na camura-san faz um tratamento, né? Isso. Do ying yang é lado esquerdo yang, lado direto yin, e cabeça yang é pé yin. Isso. E barriga yin, costa yang. Né? Lembrando sempre. Isso, é. Né? Lembrando que tem pessoa yin e tem pessoa yang, né? Se, por acaso, numa gripe, por exemplo, aplicar só a acupuntura que é yin, nossa senhora, então ela não vai melhorar, não vai ter como melhorar, porque é frio com frio. Então, o frio se combate com o calor, né? Aqui no Brasil, mais ou menos, ano 2000, depois do ano 2000, fica muito, acontece aquele fogo, fogo de medicina, a acupuntura. Sim, foi assim, uma febre, né, que teve. E todo mundo era acupunturista, né? Mas porque muita gente não conseguia continuar, né? Não continuou, é. Porque só prendeu técnico de... Só uma técnica, né? Ings. É, só a técnica ings. Porque não sabia técnico de moshas. Exatamente. Mas muita terapeuta não quer prender moshas. Eu quero só acupunturas. Quando prender acupuntura, todo mundo acha que eu sou de terapeuta. Sim. Mas no Japão, no China, não existe só escola de acupuntura. Exatamente. Chama escola de moshas acupunturas. Ah. Tá escrito na placa. Moshas acupunturas. Escola de jeito nenhum ensinado a sua acupuntura. É. Para vocês fazerem uma ideia, quando a Kamura-san deu o curso numa turma, e essas pessoas, eram três pessoas, tinham aprendido num outro local. E aí, então, elas vieram aprender, fazer novamente o curso de acupuntura e moshas estavam na acupuntura. Aliás, estava já no final da acupuntura, que a acupuntura é sempre o último curso. Aí, ela pegou uma gripe tremenda. E eu falei assim, puxa vida, mas você que já é terapeuta praticamente, não sabe cuidar da gripe? Ela falou assim, ah, mas você se esquece que lá eu não aprendi moshas. Então, não tinha como curar. Então, uma gripe que é ocasionada pelo frio, tem que ser tratada com o calor. Isso. Então, outro, que eu também fiz acupuntura, não tem nem resultados. Mas, todo mundo falou, só acupuntura. Terapeuta também é acupuntura. O que você sabe falar acupuntura? É verdade. A acupuntura, ela está achando técnicos completos. É. Você, repetir de novo, não existe essa acupuntura no Oriental. Não existe. Não existe que só o Ying, gente. Não existe. É. Tem que ter o Ying, tem que ter o Yang. Um faz parte do outro. Mas, normalmente, não tem ideal de prender moshas. Onde vai prender, como que aplicar. Isso. Porque acupuntura é mais fácil, mais prática, mais moderno. Mas, acupuntura, eu acho que faltam muito técnicos. A acupuntura também é uma técnica que se chama sedação e tonificação. Sim. Aumenta o Yang, aumenta o Ying e Yang, né? Isso, Ying e Yang. É. Mas, também, quando o verão funciona. Mas, quando o inverno, quando cai 20 graus, 15 graus, precisa força de fogo. Ah, precisa. Precisa. O fogo é tudo, né, Nakamura-san? Tudo, gente. Se o fogo faltar um dia na nossa vida, nossa... Mas, moshas, né? Sempre tem moshas, tem obstáculos. É. De prender, né? Sim, de prender, né? Fogo, queima, sai, fuma, sai. É, no começo, queima. Então, nem terapeuta sabe como que aplica isso, né? É, é verdade. Mas, 50 anos atrás, uma japonesa descobriu uma técnica de moshas, não queimas. Que não queimava, exatamente. Que faz tampinhos. Isso. É a técnica que Nakamura-san usa, né? Porque quando ele está quase pegando na pele, ele tampa e aquela moshas apaga, né? Então, essa é a técnica que Nakamura-san usa para fazer o tratamento, né? Então, lembrando, eu trabalho com o emocional, Nakamura-san trabalha com o físico, a quadro física, né? Então, vocês podem ligar, nossas consultas são agendadas. E vocês poderão ligar nos telefones, 5589-5375 ou 5594-7060. O nosso WhatsApp para você, olha, obrigada a vocês que estão aí, que mandam mensagens para mim, que nós trocamos muitas ideias, né? Através do WhatsApp, 99-639-8062. 99-639-8062. Às vezes, aqui na rádio, é muito rápido, nosso tempo passa muito rápido e não dá para falar tantas coisas que nós queremos falar. E, de repente, você pode perguntar através do WhatsApp também, tá? Então, agora, nós temos aí a Bia de Oliveira, que vai falar sobre o supercharge. Bom dia, Bia! Bom dia, Eda! Bom dia, Nakamura-san! Bom dia, ouvintes da Rádio Mundial! Tudo bem? Aqui, estou falando com vocês, é Bia de Castro Oliveira. E eu quero falar do Quantum Touch. Quantum Touch, ou toque quântico, é uma técnica de autocura, onde nós aprendemos, através de respiração e movimentos muito simples de consciência, a movimentar a energia. E, com isso, nós conseguimos que o corpo se lembre do dom que ele tem de curar-se. Porque o corpo se cura. Quando você corta seu dedo, quem vai curar seu dedo? É seu próprio corpo, né? Quando você come, quem vai digerir a sua comida? Seu próprio corpo. Então, o Quantum Touch, nível 1, é essa maravilha, onde você aprende apenas colocando a mão e fazendo técnicas simples de respiração, a movimentar a energia. E eu vou dar um curso que chama Supercharging. Supercharging é o aumento da potência da energia do toque quântico nível 1. Então, esse curso, ele serve para as pessoas que já fizeram o nível 1. E ele é incrível, porque ele acelera e aumenta a eficácia das suas sessões de Quantum Touch. É uma coisa muito incrível. Nós trabalhamos com os 12 chakras. Nós trabalhamos com técnicas especializadas para longevidade, reverter o envelhecimento. É verdade, é muito incrível. E também para emagrecer ou para engordar, porque tem gente que quer engordar, tem gente que quer emagrecer. A gente aprende como mexer com a saúde digestiva, porque como todos sabem, a grande inteligência está no intestino. Então, eu quero convidar vocês para fazerem esse curso, que será no dia 24 e 25 de novembro. Então, a semana que vem eu vou falar um pouco mais sobre o que a gente aprende nesse Supercharging, que é o aumento da potência do Quantum Touch nível 1. Então, muito obrigada, Bia. Obrigada mesmo. Até a semana que vem. Então, as pessoas que já fizeram o nível 1 do Toque Quântico 1, né, poderão fazer no dia 24 e dia 25 o Supercharging. Agora, lembrando, agora no próximo dia 17, nós teremos o Podal 2, Terapia Podal 2. O que é Podal 2? Na Camuração daqui a pouco vai falar o que é que ele vai passar para vocês nesse curso de Podal 2, que vai ser das 9 da manhã até as 17h30, tá? É um dia só, tá? Então, nesse próximo dia 17, quem fez o Podal 1 poderá fazer o Podal 2. E prestem bem atenção que é muito, muito importante, tanto quanto a sola dos pés, né? Por que que os problemas estão abaixo do joelho para baixo e não é para cima, tá? É muito interessante isso. Questione bem isso. Então, daqui a pouquinho a Camuração vai falar. E também, então, no dia 24 e 25, além de ter o Supercharging, nós teremos aí o curso de Geobiologia, tá? Então, você que não fez o curso de Geobiologia poderá fazer nesse dia Geobiologia, tá? Então, os nossos telefones 5589-5375-5594-7060. Bom, agora na Camuração é que vai falar agora sobre o Podal 2, é isso? Pergunta para a gente, né? Será que a gente está lavando o pé direitinho? As pessoas que fizeram o Podal 1, acho que agora estão. O resto não está. Mas como que estão, ouvintes? Alguém fala, eu sou um porco, eu estou todo dia a tomar banho. É verdade. Até noite de manhã, né? É. Tomar banho. Mas por que não melhora a micose da sua marido? Por que sua unha fica amarela? Isso. Isso. Isso se chama falta de higiene. Falta de higiene. Higiene. É verdade. O que que é acontecendo? Só tomar banho, chuveiro. Chuveiro, cai água de cima para baixo. Isso. Depois passa no pé, depois coloca sabonete, usa buchinha. Uma buchinha. Buchinha. Tem gente que não usa nem buchinha, vê na Camuração. É. Sabe? Então, sabonete com chuveiro é... Não limpa bactéria e célula morta do dia a dia. É. Sabe, na Camuração, eu me lembro num curso, né? Um senhor falou assim, por que que entre meus dedos fica aquela coisa branca? E eu falei assim, mas de boa mesmo, assim, sem, sabe, sem ofender. Eu falei, é falta de higiene. Ele ficou duro, ficou indignado. Eu falei, pera um pouquinho, desculpe, desculpe, não é bem isso, né? Realmente, as pessoas que têm esse problema de, por exemplo, frieira, deixa aquela pele cozida e tem medo de passar algo para tirar aquela pele, porque dói. Mas precisa tirar, porque quanto mais deixa lá, mais fedido vai ficar. Ninguém aguenta o chulé, é verdade. Então, na verdade, nós não lavávamos o pé. Até eu ter esse conhecimento, eu não lavava o pé, né? O material do solado pé é totalmente diferente do outro artido corpo. É verdade. Onde a nossa pele é mais fina, é baixo dos olhos. Sim. Baixo dos olhos tem 0,4 milis. Muito fininho. Nossa, bem fininho. Por isso aqui é muito difícil de fazer cirurgia plástica. Quando entra a faca aqui, não cicatriza mais. Fica manchas, fica queróides. Verdade. Onde a pele é nossa mais grossa é calcânia. O calcânia tem 4 milis. Dez vezes mais grosso do que baixo dos olhos. Nossa, dez vezes mais grosso. E o calcânia realmente é bem grosso. Rosto, às vezes, nem precisa sabonete, não precisa nada. Só água morna. Exato. 80% do sujeira. Já sai. Mas o pé não sai. Não sai. É verdade. Igual dos dentes. Então, dentes também, só, por exemplo, não usa escova de dente. Só pasta de dente com água. Pasta de dente, põe na boca. Depois... Vai enxergar, é. Com a água, será que vai sair tudo sujeira? Imagina, não sai de jeito nenhum. Mesma coisa. A mesma coisa é o pé. Tem que usar uma escova. Isso é uma escova, chama, no Japão, Coreia, chama toalha de nylon. Isso. E se toalha de nylon é sentar na cadeira. Isso. Fazer limpa direitinho. E faz limpeza mesmo, é verdade. Até entre dedos. Então, põe na unha, alguém já fez põe na unha, já aprende esse técnico. E outro técnico é só 20 minutos deixar na água morna, escada a pé. Exato. Se faz 20 minutos de escada a pé, também 80% do sujeira do... Já sai. Sai, vai sai mesmo. É verdade. Nem sabonete, não precisa nada. Porque quando deixa 20 minutos, já a pele fica amoleceu. Exatamente, amolecido. De bagadinho, sai sujeiras. Isso. Então, isso é técnico para melhorar a micose do pé. Micose do pé, a circulação, o mau cheiro, né? Aliás, tem muito, muito mais para fazer do que só isso, né? Porque aprender a lavar os pés, gente, não é somente pegar, passar uma buchinha no pé e estar limpo. Coitadinho. Judiação, né? O pé tão sagrado, o pé que leva a gente, que leva a gente pela vida, aliás, dentro da cabraçada. E ele é tão maltratado. Isso. Põe num sapato apertado, os dedos têm que ficar assim, massacrados dentro do sapato, abafado, cheio de micose, cheio de bactérias, porque fica lá abafado o tempo inteiro. Por isso que quase ninguém, aliás, até os nenês têm pézinho, têm chulezinho, né? Na camunassá. Até nenê tem, imagina os adultos, né? Eu já vi nenê ter chulezinho, aquele chulezinho, aquele azedinho. Imagina o adulto, né? De manhã, né, antes de trabalhar, faz tomar banho, depois não enxergo direito com toalha, né? Até entre dedos. Não enxergo, é, é. Pé, já falei, chulezinho do pé, muito perigoso. Por isso, ele faz, ele pega a umidade. Sim. Umidade d'água, até ressecamento, demora 30 minutos. Hum, até secar. Ressecar. Ah, tá. Com natural, né? Sim, sim. Com sem meia. Tá, sem meia, sem nada. Isso. Antes de ressecar, já passa meia. Tá, é, antes de secar os pés, já tá colocando meia. É, sapatos. É, sapatos. Mas nem limpa, lava direitinho. Nem lava direito. Não usa escovas. Nem enxuve direito, não dá tempo de enxugar o pé, não dá tempo do pé respirar. E já tá colocando a meia, sapato e tudo mais, né? É, depois vai do trabalho, vai shopping, comprar. Quando chegar, 8 horas depois, voltar na casa, já tá crescendo a bactéria. É, as bactérias estão lá, todo vapor, né? É. É verdade. E terapia apodal 2, né? O que mais prendeu é quem tem joanete, quem já tá boiando dedos. Quem está com os pés no ar, quem não coloca. Veja, tem pessoas que andam igual uma garra no chão, né? Mas tem pessoas que andam com os dedos tudo pra cima e não põem os dedos, não põem até a ponta do dedo quando anda, né? Pode fazer teste. Tira a meia, sapato, pisar no chão. Pisa no chão, isso. Depois, uma papel. Coloca uma folha de papel embaixo do pé. Isso. Isso. Se esse papel entra embaixo do dedo, é... É só os pés. Sua dedo tem... Aéreos. Isso. Os dedos aéreos. Quando andando com esse jeito é muito perigoso de... Caio, tomba... Pede equilíbrio, exatamente. Né? E além de que dá dor no joelho, né? Na camuraça. Isso. É. Eu mostro vídeo também. Quem tá dedo flutuando, né? Flutuando. Flutuando. Como que fazendo? Andando assim. O pessoal normal, como que anda? Pessoa de dedo tá flutuando, é... Mais cinco quilos. Mas tá carregando peso. Ah, tá carregando peso. O peso vai mais pro joelho, então. Mais cinco quilos no joelho. Olha só. O impacto dos cinco quilos é desgastar a carotilagem dos joelhos. Sobrecarrega, exatamente. E normalmente, olha, normalmente as pessoas... Dificilmente uma pessoa tem um andar perfeito, né? Tem um dedo pra cima, o outro virado pra cá, o outro virado pra lá, um em cima do outro. O dedão já encavalando em cima do dedo e assim por diante, né? Isso. Qual exercício pode botar aquela posição de dedos? E quem tá dedos fechados... Uhum. Tem que abrir. Isso. Mas o principal é dedão com o segundo dedo. Se esse dedo tá fechado, é muito difícil de fazer caminhada. É verdade. Nem equilíbrio. Tem que abrir primeiro o dedo com o segundo dedo. Outro dedo também, melhor tá tudo aberto. Quando tá aberto, é fácil de circular sangue e linfas. Sim. Quem tem pé gerado, se a mulher fala, meu pé tá muito gerado, todos os cinco dedos tá grudos juntos. Juntos, tudo juntinhos, é. Falava que, antigamente falava que era charme, né? Na camuração, ter os dedinhos tudo juntinho, né? Mas coitadinho dos dedinhos, né? Pessoa depressiva, depressão também, certeza o dedo tá junto. Hum. Tá. Quando alguém tá... Todos os cinco dedos estão abertos, é. Isso se chama pessoa yang. Aham. Dedo fechado é pessoa yin. Hum. Pensamento também fica negativo. Ah, olha só. Que influência. Não, na camuração, tudo tem influência, né? Então, é como nós já falamos, né? Que as pessoas têm que ter o pé como se fosse de Chico Bento. Isso. É o elegante, gente. É o elegante, é o correto, é o melhor. Olha só que coisa. No entanto, os jovens, nós mulheres, né? Ai, queria ter os dedos tudo juntinho, tudo não sei o quê, né? Massacrando aí os dedos. É. Isso. Outro é aprender com técnico de massagem de batata das pernas. Muita pessoa, muito interessante, a idade também fala, né? Eu tenho, toda noite tem caimbras. Tem que comer banana. Se comer banana, vai melhorar, né? Banana tem potássio. Mas se doença, não tem nada com banana. Banana não cura caimbras. Senão o mundo estaria arrumado, né? Na camuração. Veja bem, o Brasil que tem tanta banana, não existiria então mais caimbra no mundo, né? É. É maravilha, né? Muita gente está acreditando que a dica está errada. É verdade. Tem que tomar bastante água. Quando pega gripe, vitamina C, né? Tem que comer vitamina C, não mata o íris. Banana também não cura caimbras. Quem falou, quem melhorou, eu não sei, nunca ouvi. Banana tem potássio, tem. Então come um caixa de banana, quem sabe, né? O que é caimbra? Não é coisa de falta de potássio. Falta do oxigênico do músculo da batata da perna. Batata da perna, falta de oxigênio. Quando a batata da perna, um minuto não recebe oxigênio e o músculo fica... Começa a repuxar. Começa a encolher, né? Isso é mau circulação do sangue. Por que a noite fica a mão circulação do sangue? Fígado. Ah, tá. Fígado é desgastando tudo oxigênico do corpo. Ah, sim. Porque o fígado, nesse momento que a pessoa deita, ela já começa a trabalhar. Ele começa a ter a atividade dele. Então, ele não tem como processar tudo isso, né? O fígado, quem tem caimbra, né? Primeiro, drogado. Quem faz quimioterapia. Outro, beba alcoólatra também. Todas as pessoas, esse álcool, nicotina, está atacando o fígado. É verdade. Por isso tem caimbra. Com certeza, é. Mas, porque eu tenho caimbra, pode ficar nervoso, ansioso e muito químico, alguma alimentação. Isso. Normalmente, também, está muito ligado ao estresse, né? Estresse. Quem tem cirrose também, toda noite tem caimbra. Então, caimbra é um sinal muito perigoso. É perigoso, é verdade. Não é problema. É um problema grave de fígado. Então, as pessoas, ah, não, mas depois passa, eu faço massagem, depois passa. É, mas atrás disso tudo tem lá o nosso general do corpo, né? Ele que processa tudo, ele que é o general, o mão da chuva de tudo. Imagina ele com um problema, né? Se você fez 40 quilômetros de corridas, 10 quilômetros de natação, né? Nadou, depois de natação, corrida, pegou caimbra. Claro, é normal, desgaste, claro. Depois de uma maratona, vai dar caimbra, vai dar cansaço, vai. Isso, eu acho que é um desgaste normal do momento. Depois passa, ele não pode manter, igual a pressão alta. A pressão alta pode estar um pico, 18, 18, né? Mas, ele não pode manter naqueles 18, é muito alto. Tem que baixar, é só naquele momento. Isso. Quem anda um quilo, tem caimbra, é problema do filho. É problema, é problema. Mas não é só caimbra. É jovem, batata penna do jovem, igual a massa de pão. Fofinho, quentinho. Fofinho, quentinho, verdade, firme, né? Isso. Até esportista também. É verdade. Mas, ter esse homem, né? Um homem de 60 anos, é duro, frio. Parece, ele fazia todo dia, fazendo musculação. Não é musculação. Arteria. A artéria tem dores. A artéria do, isso, está passando medo da batata penna. Ele está ficando artescloroso. Ah, está esclerosado. Então, quando batata penna, quando duro, é subir pressões. Não vai melhorar pressões. Por isso, duas, três vezes por semana, é melhor fazer massagem da batata penna. Massagem da batata penna. Batata penna chama segundo coração. Segundo coração. Faz massagem da batata penna, ajuda para a sua circulação de sangue. Sim. E para a saúde. Sem contar também, né? Os sinais que estão acontecendo assim para vocês, nos seus pés. Tudo tem um significado. E você vai aprender tudo isso no Podal 2, que vai acontecer agora no dia 17 de novembro. Bom, pessoal, estamos aqui chegando no finalzinho do programa. Lembrando, mais uma vez, estaremos abertos hoje até as 14 horas. 10h30, chegamos no espaço, abriremos o espaço e ficaremos até as 14 horas. Se você necessitar, pode dar um pulinho lá, tá? Então, um grande abraço para todos. Bom feriado e até sábado que vem, às 9 horas. Tchau, tchau.